Jesus, amado Mestre, aqui iniciamos mais um momento de estudos no nosso Nefa virtual, rogando-te a presença bendita e amorável, a presença dos nossos amigos espirituais, guias e protetores, dos Espíritos que nos conduzem na educação, intelecto-moral, para que aprendamos, aprofundemos as nossas noções sobre as realidades do Espírito imortal. Na noite de hoje, orienta o nosso Rodrigo, inspira-o e a nós outros para que alcancemos mais ampla compreensão acerca dos temas da espiritualidade. É em teu nome, pois, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, que aqui iniciamos o nosso estudo desta noite, louvando-te e a Deus Todo-Poderoso, hoje, como sempre, que assim seja. Na noite de hoje, nós temos o estudo do capítulo, do volume 1, do livro ou da obra Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, versando sobre a revelação a José. e quem está responsável por nos dirigir no estudo da noite é o nosso Rodrigo, para quem, nesse momento, nós passamos a palavra. Rodrigo, por gentileza, seu microfone. Obrigado, Rui. Boa noite a todos e a todas. Conforme Rui nos trouxe de informação, nós iremos tratar ainda no nosso estudo, do volume 1 da Sabedoria do Evangelho de Pastorino. Nós iremos tratar hoje do sub-item, do capítulo que diz, que trata da revelação a José. de fato, como uma espécie de preâmbulo, um breve resumo do que nós vamos tratar na noite de hoje, é um tema intrigante, porque mexe, de algum modo, com toda a noção que nós temos ou nós tínhamos a respeito, primeiro, da condição de Maria, segundo, da forma como se deu a concepção do nosso Mestre Jesus Cristo. existiram e existem até hoje muitos tabus a respeito destes temas e de qualquer tema que, de algum modo, perpasse pelos aspectos da sexualidade, pelos aspectos da vida material, que também fazem parte e que também tem uma boa dose de importância para a evolução espiritual, para toda a nossa trajetória espiritual, porque, afinal de contas, é provando na matéria que o espírito consegue isso, espíritos do nosso nível e outros ainda, muitos outros que necessitam ainda desta evolução através das imposições que a matéria nos traz e nós vamos tratar deste tema é intrigante, gera algumas interrogações, nos traz algumas formas diferentes de interpretar, de algum modo, também confronta com o que nos foi ensinado e nos leva também a ter uma certa compreensão de que forma se dá e se deu a nossa formação, como se deu a nossa formação a respeito do nosso conhecimento de Jesus Cristo e de toda a sua trajetória, inclusive da sua condição familiar. Enfim, sem mais delongas, vamos tratar aqui do tema de hoje, da revelação a José. Vou trazer primeiro a própria passagem de Mateus, Ipsis Líferes, e depois Pastorino vai discutindo estes aspectos que são importantes. Então, lá em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, temos então que, Ora, a concepção de Jesus Cristo ocorreu desta maneira, sendo Maria sua mãe, noiva de José, antes que se a juntassem, ela achada grávida de um Espírito Santo. E José, seu noivo, sendo reto e não querendo infamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Tendo, porém, meditado nessas coisas, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo, José, filho de Davi, não tem mais receber em casa Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado é de um Espírito. Ela dará à luz um filho a quem chamará Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que dissera o Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Tendo José despertado do sono, fez com o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome Jesus. Por gentileza, Rui, vamos para o segundo slide. nós temos aqui Pastorino nos dizendo encontramos aqui duas narrativas Pastorino nos diz que nós encontramos duas narrativas a respeito do mesmo fato. Em Mateus, no capítulo 1 versículos 18 a 25 e em Lucas. Ou seja, este mesmo fato como é comum é muito comum nos próprios evangelhos os mesmos fatos eles são tratados em evangelhos diferentes mas também neste caso aqui há uma diferença entre os dois textos e Pastorino se predispõe a comentar estes estes mesmos textos em separado. Nós vamos aqui tratar de Mateus especificamente mas é importante que se diga que o mesmo fato do evangelho não necessariamente ele vai ser narrado da mesma maneira por parte daqueles que são que foram os evangelistas. Os espíritos por mais evoluídos que sejam ou que fossem todos eles guardam as suas peculiaridades todos eles têm as suas características pessoais as suas idiosicrasias as suas interpretações a respeito de todos os aspectos que foram abordados no evangelho e isso em nada tira a condição de fidedignidade de todos os aspectos da passagem de Jesus Cristo que ocorreram aqui na terra e que foram narrados pelos evangelistas. Mas apenas ressaltamos aqui um fato importante que existem entre os espíritos interpretações diferentes maneiras diferentes de narrar os fatos e isso gera aparentes contradições aparentes diferenças e que se formos olhar a essência muitas vezes nesta essência existe um ponto em comum em todas estas narrativas. Vamos lá com o pastorino após a genealogia que estudaremos depois prisa pastorino Mateus inicia ora a concepção e aí ele cita essa palavra em greve de Jesus Cristo ocorreu desta maneira e passa a narrar sendo Maria noiva e aí ele traz a tradução aqui do grego participio aoristo passivo noiva prometida em casamento ou seja ele traz as considerações a respeito do que significava noiva na língua na época e o sentido desta palavra prometida em casamento de José antes que se a juntassem ela se achou grávida de um espírito santo importante aqui ela se achou grávida de um espírito santo antes que se a juntassem na Mateus os judeus eles distinguiam nitidamente o noivado e o casamento e existe a menção aqui em Deuteronômio lá em capítulo 20 versículo 7 e o original grego distingue também com os verbos noivar ali escrito em grego comprometer-se e receber em sua casa que tinha como resultado coabitar ou morar junto então pastorino nos traz aqui a seguinte distinção noivar não significa e de fato não é não significa a mesma coisa que casar noivar seria uma espécie de promessa como funciona basicamente nos dias atuais os responsais ou o casal esponsalício que quer dizer os noivos eles fazem entre si eles estabelecem entre si uma promessa muitas vezes uma promessa não é expressa por verbo mas expressa por intenção por desejo de um dia coabitar-se junto de um dia portanto casarem e casar propriamente dito significa coabitar morar junto morar junto esta visão que nós temos a respeito do noivado e do casamento nos dias atuais também nós conseguimos perceber que era a mesma visão que se tinha da época com palavras diferentes mas com sentidos que são muito próximos dos sentidos das palavras noivar e casar que damos hoje a estas expressões então narra Pachorino ainda durante o noivado José verificou a gravidez isso sempre fazendo a interpretação de acordo com o que está narrado em Lucas durante o noivado ainda José verificou a gravidez de Maria o fato só pode ter ocorrido depois que Maria regressou da casa de Isabel para sua aldeia de Nazaré Mateus Prisa Pastorino ele silencia a este respeito fazendo que o leitor suponha que eles normalmente habitavam em Belém então aqui vocês conseguem perceber que existem alguns pontos cegos nos evangelhos algumas espécies de lacunas que não são muito bem explicadas isto por conta das falhas na tradução nas falhas na própria narração na pouca importância que determinado evangelista tenha dado a algum aspecto ou a outro e isso lá na frente na interpretação a respeito dos pontos do evangelho gera alguns conflitos alguma zona cinzenta algumas interrogações para quem interpreta o evangelho e neste ponto aqui Prisa Pastorino Mateus silenciou a respeito de onde habitavam Maria e José então neste aqui ele silencia esse respeito fazendo com que o leitor suponha que eles normalmente habitavam em Belém tanto que mais tarde no capítulo 2 versículo 23 diz que quando José regressava do Egito para sua casa em Belém ao saber que Arquelau filho de Herodes é que lá reinava resolveu ir morar na Galiléia a conselho do anjo na cidade de Nazaré para que para que o menino pudesse realizar a profecia e ser chamado de Nazaré portanto para Mateus Nazaré era um lugar ainda desconhecido de José e de Maria ao passo para Lucas Nazaré era a residência normal dos dois então vocês percebem que mesmo em aspectos que aparentemente deveriam ser aspectos uniformes para todos os evangelistas tendo em vista todas as peculiaridades das situações tendo em vista as dificuldades nas traduções nas interpretações nas narrações dos evangelhos existem discordâncias até em aspectos que são considerados objetivos como a moradia do casal José e Maria então isso já dá o tom do que podemos encontrar em outros aspectos muito mais problemáticos muito mais carregados de subjetividades o que faz com que tenhamos a certeza exata a noção exata de que não deve haver exceto quanto a essência do que nos trouxe Jesus Cristo quanto a ensinamento a essência propriamente dita da sua moralidade da sua moral da sua ética dos teus ensinamentos mas outros aspectos nos trazem muitas zonas cinzentas é importante que tenhamos isso em mente vamos lá Rui por favor para o slide 5 Mateus não fala da viagem de Maria e é de fato uma viagem importante mas ele não trouxe este ponto no seu evangelho mas José só podia descobrir a gravidez quando desta aparecessem sinais externos o que só ocorre portanto no quarto ou quinto mês isso é exatamente quando do regresso de Maria da casa de Isabel ou seja a interpretação que Pastorino faz é que se José soube da gravidez de Maria quando ela regressou é porque ele soube por conta de sinais externos e isso portanto ocorreu somente por lógica pelo menos a partir do quarto ou do quinto mês o que se dá exatamente quando ocorreu o regresso de Maria da casa de Isabel José é dito esta palavra aqui em grego esta palavra no latim tem um sentido de varão em oposição a a ideia de mulher o termo aqui correspondente ao latim homo exprime genericamente o ser humano macho ou fêmea indistintamente José pois era o homem que podia ser o noivo ou o marido de Maria aqui trata-se evidentemente de noivo pois ainda não se tinham casado já que José não a havia levado para sua casa e não coabitaram com ela então existe uma situação existe uma obviedade aqui o que dá para se compreender José não era marido de Maria neste momento José era noivo de Maria porque há uma obviedade porque os dois ainda não viviam juntos e para a sociedade da época embora para a nossa sociedade alguém possa ser marido do outro ou companheiro do outro ou da outra mesmo assim mesmo sem coabitarem a coabitação não é um aspecto não é um pressuposto para o matrimônio nem para uma união estável por exemplo mas para a época para que fossem casados eles deveriam coabitar então conseguimos compreender aqui existe um fato objetivo quando do conhecimento de José a respeito da gravidez de Maria ele era noivo dela os dois ainda não estavam casados ainda ele não tinha levado Maria para morar junto com ele vamos lá por favor sendo bom ou seja sendo um homem bom sendo uma pessoa boa uma pessoa íntegra José não quis infamá-la José não quis infamar Maria isso tudo de acordo com a interpretação a respeito do que diz lá em Mateus os direitos dos noivos eram equiparados aos dos já casados tanto que a noiva infiel devia ser apedrejada como se já for a esposa a noiva podia ser despedida com a carta de divórcio a criança nascida na época do noivado era considerada legítima e se o noivo morria ela era tratada como viúva devendo pela lei do levirato habitar com o irmão do noivo para que tivesse filho dele então embora nestas situações de noivado existisse uma equiparação aos já casados em alguns aspectos percebe-se daí e aqui vai uma crítica sociológica percebe-se daí que esta equiparação se dava basicamente quanto aos deveres da mulher para com o homem isso dá o tom do quão submissa era a mulher naquela sociedade e conseguimos compreender que estes aspectos eram tratados com extrema naturalidade e a nossa sociedade contemporânea ela guarda resquícios muito claros inclusive na nossa legislação dessa distinção que existia e que também existe hoje embora seja num tom muito mais ameno mas ainda existe do homem para com a mulher então estes aspectos aqui assemelham o noivado ao casamento mas dão o tom de que a sociedade da época apenas estabelecia deveres ou obrigações da mulher para com o homem então assim a noiva infiel devia ser apedrejada percebe-se que o noivo infiel não seria apedrejado a noiva podia ser despedida com a carta de divórcio o noivo não poderia ser obviamente despedido com a carta de divórcio a mulher deveria procurar o lar do irmão do marido ou seja para que ela se perpetuasse na condição de submissa a um homem para que ela tivesse filhos dele ou seja a noção familiar a noção de uma relação conjugal a noção de um patrimônio daquela época era baseada sobretudo em interesses diz Mateus que José na dúvida entre acusar Maria perante o cinébrio difamando portanto ou repudiá-la com a carta de divórcio optou pela segunda hipótese pois para isso bastava uma carta assinada por ele diante de duas testemunhas o que não provocaria escândalo na época então segundo Pastorino Mateus nos revela a interpretação que Pastorino faz a respeito do que Mateus nos revela é de que José por ser um homem bom na dúvida entre acusá-la entre o Sinédrio difamando ele tomou uma decisão ele fez a sua escolha a sua eleição visando não difamá-la que seria assinar uma carta de divórcio com duas testemunhas perante duas testemunhas o que não provocaria na época um escândalo vamos lá Rui por favor tendo meditado nessas coisas e tomado sua resolução deitou-se para dormir José foi quando em sonhos recebeu a visita de um anjo do Senhor entre aspas ou na linguagem moderna um espírito bom aparece aqui a mediunidade onírica ou de sonhos confirmada como existente em José logo a seguir e mais quatro passos lá em capítulo 2 versículo 12 13 19 e 22 parece que José segundo o pastorino possuía esse tipo de sensibilidade psíquica Mateus não revela o nome do espírito em nenhum dos cinco trechos é diferente por exemplo aqui do espírito que se comunicou do espírito Gabriel do anjo Gabriel se comunicou lá com o pai João Batista Zacarias neste caso aqui não há a menção ao nome do espírito mas você consegue fazendo uma puxando o tema para os aspectos doutrinários vocês conseguem compreender que em muitas mas muitas mesmo passagens do evangelho existem exatos relatos de mediunidade exatos relatos de faculdades mediúnicas muitas vezes bastante ostensivas e neste caso aqui segundo o pastorinho trata-se da mediunidade onírica através dos sonhos e que José segundo o consta em outras passagens ele já tinha dado mostras desta característica de mediunidade e aí ele tinha esta sensibilidade psíquica e Mateus não nos trouxe o nome do espírito que se comunicou através do sonho o José e em nenhum dos cinco trechos mencionados aqui houve também a informação do nome do espírito que se comunicou nossa tradução do versículo 20 difere das traduções correntes porque seguimos o trecho do texto original grego nos relata pastorino assim primeiro ponto em lugar de pensava colocamos tendo meditado tradução melhor para o participio do aoristo aqui são aspectos de linguagem mas que a obra toda de pastorino ela analisa os aspectos linguísticos ela analisa as correlações que existem entre os nomes ela faz uma análise a respeito do significado das palavras em alguns idiomas e em alguns contextos o segundo ponto receber em casa que exprime o ato do casamento isso tudo é para explicar o contexto o que consta do relato de Mateus no seu evangelho o terceiro ponto receber Maria como sua mulher porque se trata da construção de duplo acusativo por exemplo receber alguém como um hóspede ou seja existem alguns aspectos da linguagem que não nos dão uma certeza do que quer do que se quis dizer em determinado momento em determinada passagem do evangelho o quarto ponto é o que foi gerado nela é de um espírito porque em grego não há artigo logo portanto é indefinido e nem sequer aparece o adjetivo santo que só foi introduzido no texto latino da vulgata então Pastorino nos traz aqui alguns aspectos linguísticos que para ele são importantes e de fato são importantes porque nos colocam no contexto para entendermos através da linguagem o que se quis dizer ou pelo menos termos uma noção do que se quis dizer no evangelho e para também nos alertar a respeito da problemática da tradução esta tradução ela pode ser feita de um modo ou de outro a depender da vontade a depender da ética de quem faça esta tradução e a doutrina espírita as obras fundamentais da doutrina espírita o pentateuco espírita por exemplo as cinco obras fundamentais a codificação de um modo geral ela também sofre com este problema da tradução e gera distorções importantes e a gente consegue notar isso nos nossos estudos aos sábados e também nas nossas doutrinárias quando tratamos das obras fundamentais da doutrina espírita a tradução do francês para o português a depender da forma como alguém vai traduzir a forma como alguém vai compreender os aspectos trazidos pelos espíritos nas obras fundamentais ou por Kardec também é de uma problemática muito grande porque questões que aparentemente são simples mas se formos analisar tais questões no francês podemos notar que são questões que não são tão simples assim recentemente no grupo nosso sábado houve uma discussão a respeito de determinada passagem do livro dos espíritos e que a depender da tradução de quem tenha feito esta tradução o significado é absolutamente distinto e gera dúvidas legítimas e importantes é bom que se diga então se a doutrina espírita é muito mais recente do que o que foi trazido para nós nos evangelhos se ela já sofre a interpretação das obras fundamentais da doutrina já sofre com as traduções imagine os evangelhos imagine todos os aspectos trazidos nos evangelhos sobretudo porque mexem com interesses interesses muito profundos interesses muito importantes de uma sociedade e ninguém se sabe qual o desejo da pessoa que está fazendo determinada tradução então é bom que se diga isso lá no slide 9 nos traz a seguinte narrativa pastorino ao aceitar Maria sua noiva embora já grávida de vários meses como sua esposa José assumia automaticamente a paternidade legal do nascituro ou seja daquele que estava por nascer que era Jesus Cristo nosso mestre o espírito que fala a José no sonho que ele teria tido repete-lhe as palavras que Gabriel dissera a Maria quanto ao menino impondo-lhe o mesmo nome e Mateus nos traz em apoio uma citação do profeta Isaia lá em capítulo 7 versículo 14 a fórmula empregada por Mateus o que disse o senhor pelo profeta ou seja o que falou o espírito pelo órgão do profeta em grego vem confirmar a tese da mediunidade demonstrando que o profeta portanto como intermediário ou médium apenas serve de aparelho ou órgão de um espírito ou seja através da análise desta tradução temos de fato de uma forma mais simplificada mas temos aqui a exata compreensão do que é um médium é o intermediário ou seja ele serve como aparelho ou órgão para que um espírito se manifeste a depender do tipo de mediunidade esta expressão do espírito vai se dar de formas diferentes mas o médium ele é um intermediário ele serve como um veículo para que o espírito possa transmitir a sua mensagem o conteúdo da mensagem pouco importa para os aspectos da mediunidade não os aspectos morais mas apenas os aspectos fisiológicos não se é médium somente aquele que nos traz através de espíritos mensagens edificantes mas o médium é um só ele é um veículo que serve como instrumento para que o espírito possa se expressar e nos trazer variadas mensagens variadas formas de linguagem a depender do seu nível intelecto moral temos aqui trazendo para a nossa doutrina uma definição simples mas correta a meu sentir do que é o médium do que se configura uma pessoa como médium lá no slide 10 nos traz pastorino que a profecia de Isaías afirma que uma virgem conceberá e dará à luz um filho o termo virgem e aqui é o ponto mais delicado da nossa análise porque chegamos aos aspectos mais problemáticos de toda essa narrativa e de tudo que conseguimos absorver ao longo de nossa vida a respeito dos aspectos do nascimento de Jesus e da sua concepção o termo virgem aqui merece estudo merece ser estudado em hebraico há duas palavras vou tentar pronunciar aqui Betulan especificava a virgindade como certa e Almá que exprimia uma oposição sem garantila ora Isaías escreve exatamente Almá ou seja Isaías não nos trouxe aqui a virgem com uma noção do Betulan que era uma espécie de virgindade como certa Almá era uma oposição mas sem garantila ou seja havia ali uma noção de virgindade não tão certa como teria sido se se utilizasse a expressão Betulan e verificamos que lá em Deuteronômio 22-23 a noiva e mesmo a esposa recém-casada ela era chamada de Neara Betulan ou seja estes aspectos linguísticos nos colocam em uma zona cinzenta a respeito do que quis dizer o evangelho quando nos trouxe a ideia da virgindade ou da virgem da expressão virgem e que logo foi associada a Maria é um aspecto muito importante vamos avançar lá no slide 11 prossegue pastorinho em grego esta palavra aqui e obviamente eu não conseguirei pronunciar exprime o mesmo virgem mas em sentido genérico tanto que as moças noivas e também as recém-casadas eram assim chamadas e isso na própria bíblia ainda eu ter o nome 22 23 e as outras citações aqui eis 1 2 esté 2 3 em todas essas passagens a palavra virgem designa a moça que é dada a alguém para deitar-se com ele supondo-se que se trata de uma virgem isto é de moça ainda não ligada pelo casamento a um homem a mesma designação é atribuída a Maria demonstrando-lhe ser dada como noiva era virgem o que é natural e normal e divino e essencial para as relações era portanto natural e normal mas mais do que isso era essencial para se formar um matrimônio no entanto em nenhum local dos evangelhos se diz nem se supõe que Maria continuou virgem depois ela era virgem quando concebeu o que de modo geral ocorre com todas as moças ele fazendo a menção ao que ocorria com todas as moças o que ocorreu com todas as moças quando da época da concepção de Jesus ou seja nos traz aqui o ensinamento pastorino de que a condição de ser virgem era a condição de virgem era natural era normal comum e mais do que isso essencial para moças de determinada faixa etária e que iriam contrair matrimônio com rapazes então isso já dá um ponto de que a nossa interpretação ou a interpretação que tiveram e que nos transmitiram a respeito da noção da virgem Maria é uma interpretação que está numa zona cinzenta e que a meu ver e ao final eu vou emitir a minha opinião na condição de pessoa sempre separando a minha opinião do que consta do próprio texto mas vou tentar exprimir a minha opinião me apegando aos aspectos científicos e doutrinários porque este é o caminho que eu procuro traçar quando eu vou tratar de qualquer tema doutrinário ou que tenha ligações com a própria doutrina esses nossos esclarecimentos nos traz pastorino eles não visam a diminuir o respeito e a veneração que todos temos pela mãe santíssima de Jesus pois o fato da virgindade devemos concordar com ele nenhuma importância apresenta diante da espiritualidade ou seja em nada macula a imagem e a figura da mãe santíssima da mãe do nosso senhor Jesus Cristo esta imagem em nada é maculada se admitirmos que a concepção de Jesus Cristo se deu da forma tradicional do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista cristão não há 1% de mácula na imagem de Jesus de Maria perdão se admitirmos a hipótese de que houve a concepção de Jesus Cristo da forma tradicional nos traz aqui pastorino a seguinte ideia a imposição divina do uso do sexo para manutenção e multiplicação de sua criação nos diversos estágios evolutivos plantas animais e homens vem provar que o sexo é santo eu diria o sexo ele é inerente a nossa condição não podemos admitir que Deus sábio e bom como nosso criador tivesse imposto obrigatoriamente as suas criaturas uma condição que ao cumpri-la as tornasse imperfeita se no ato sexual houvesse uma leve imperfeição sequer com sinal do atraso espiritual esse Deus seria monstruosamente mal pois teria obrigado sua criação a ser imperfeita e atrasada a fim de manter e multiplicar suas olhos então se o ato sexual o ato sexual é em sua essência não estamos fazendo aqui análise a respeito dos aspectos morais que perpassam é perpassam por todo o âmbito da sexualidade não estamos fazendo análise dos aspectos morais o que estamos fazendo análise é o ato sexual como um ato da essência da nossa condição e que está em absoluta consonância com o que se tem como uma das formas de reprodução no nosso planeta na nossa condição de espíritos encarnados neste nível de corpo físico este ato é portanto uma expressão que Deus criou uma das expressões que Deus criou para que se desse a reprodução então neste ponto não há um por cento de mácula no ato sexual propriamente dito e isso portanto em nada mancha a imagem da virgem da nossa mãe santíssima a mãe de Jesus Cristo e obedecer nos traz pastorino obedecer a esta imposição que Deus nos traz não pode ser considerado considerado um ato de violação ou um ato de comprometimento do espírito quanto aos aspectos reencarnatórios ou seja o ato sexual propriamente dito uma essência não pode ser um aspecto repito tirando os aspectos as implicações morais que um ato sexual pode ter todos os aspectos morais que perpassam pelo ato sexual não é esta análise mas o ato sexual em essência não pode ser um aspecto violador das leis divinas e não há essa possibilidade vamos lá avançar slide 13 continuando portanto compreendendo o ato sexual em si e a maternidade como perfeições altamente espiritualizantes porque são cumprimento de uma lei divina o que não quer dizer que só se cumprirá a lei divina realizando o ato sexual aquele que não deseje aquele que por escolha não realize ato sexual na sua trajetória reencarnatória não deixará por não ter realizado ato sexual na sua trajetória de também cumprir a lei divina não é isso mas o ato sexual em si e a maternidade em si como aspectos corriqueiros da nossa passagem aqui e que também podem ser espiritualizantes ou que também podem ser comprometedores da nossa trajetória evolutiva porque em regressão cumprimentos de uma lei divina achamos que Maria nos traz pastorino achamos que Maria se engrandece perante Deus uma maternidade normal porque assim da demonstração de ser fiel e obediente cumpridora da vontade divina compreendendo bem esse problema o jesuíta padre e aqui nós iremos passar por temos que tratar de alguns aspectos que são muito importantes ele nos traz aqui segundo pastorino compreendendo bem esse problema o jesuíta padre Teilhard de Chardin ou Chardin atribui a sexualidade um sentido cósmico e afirma esta é a visão dele e afirma abre aspas o mundo não se diviniza por supressões mas por sublimações e ainda entre aspas que o homem e a mulher tanto mais se unirão a Deus quanto mais se amarem não vendo apenas o objetivo admirável mas transitório da reprodução mas o de dar plena expansão a quantidade do amor liberado do dever da reprodução e disse claramente sem subterfúgio a mulher é para o homem o termo suscetível de impulsionar esse progresso para a frente posição dele pela mulher e só pela mulher pode o homem escapar ao isolamento no qual a sua própria perfeição se arriscaria a prendê-lo nesta publicação aqui ele no primeiro ponto aqui desta passagem deste padre jesuíta ele afirma que o mundo não se diviniza por supressões mas por sublimações e ainda o homem e a mulher tanto mais se unirão a Deus quanto mais se amarem ele traz aqui aspectos relacionados ao sexo como expressão do amor mas ele reduziu o sexo como expressão do amor ao homem ao homem e a mulher e nós na condição de espíritas temos o dever de fazer a seguinte retificação o sexo como expressão do amor não pode ser somente um privilégio de relações entre homem e mulher é este o nosso dever o sexo como expressão do amor o sexo como expressão daquilo que pode ser puro em nós dentro da nossa realidade de espíritos imperfeitos ele não pode jamais ser um privilégio de relações entre homem e mulher somente o sexo ele pode ser uma expressão de amor entre várias entre inúmeras relações entre pessoas independentemente de orientação sexual e independentemente de gênero é importante que se diga isso e ele ele caminha aqui e diz claramente sem subterfúgios a mulher é para o homem o termo suscetível de impulsionar esse progresso para frente pela mulher e só pela mulher pode o homem escapar ao isolamento no qual a sua própria perfeição se arriscaria a prendê-lo eu Rodrigo compreendo esta passagem aqui esta citação aqui como uma visão que coloca a mulher ao papel de submissão mesmo que indiretamente do homem o que de fato com isso aqui eu não concordo pelo menos é a interpretação que eu faço do que quis dizer aqui o padre jesuíta mencionado o pastorino mas sigamos nos traz pastorino aqui realmente a união sexual dentro do amor é a imagem mais fiel da união do homem com a divindade e por isso os místicos denominam essa unificação do homem com o deus de responsalício responsalício ou seja nos traz a ideia aqui pastorino de que esta união sexual seria a mais fiel expressão a mais fiel imagem da união do homem com a divindade nós sabemos que os aspectos relacionados a sexualidade no caso como ao ato sexual melhor dizendo ele não necessariamente é uma expressão mais sublime do homem com a divindade não necessariamente mas aqui ele quer tratar da essência sexual propriamente dita e não fazendo análises mais profundas a respeito dos aspectos morais do ato sexual propriamente dito vamos lá para o nosso último slide na profecia de Isaías o menino seria chamado Emmanuel que significa Deus conosco exprimindo a grande verdade de que Deus está realmente dentro de nós e está conosco ou seja se trouxermos este ponto para a nossa doutrina veremos que Deus também está dentro de nós mas de que forma Deus está dentro de nós Deus está dentro de nós como aquele que é o nosso criador portanto somos criatura dele mas sobretudo porque Deus se expressando através das suas leis estas leis estão inscritas na nossa consciência uma espécie de marca como uma espécie de suco uma espécie de tatuagem indelével indelével que está na nossa consciência ou seja se as leis divinas que são a expressão de Deus a sua forma de atuar que é através das suas leis se elas estão inscritas na nossa consciência como os espíritos nos disseram portanto Deus como criador destas leis também está por consequência inscrito em nós ele portanto está dentro de nós está conosco despertando de seu sono José recebe Maria em sua casa na qualidade de sua esposa mas atesta o evangelista não conheceu até que ela deu à luz um filho nada pode deduzir com segurança do que ocorreu posteriormente ao nascimento do filho a frase não nos autoriza as expressões latinas grega e hebraica que é esta aqui negam a ação até aquele momento mas não obrigam a supor se o contrário daí por diante por exemplo nesta frase o corvo não regressou a arca até que as águas secassem está na gênesis 8 7 não obriga acreditar que ele aí tenha regressado depois que se secaram então o que ocorre depois não é afirmado o que eu consigo interpretar do que nos traz nos trouxe pastorino neste ponto específico da sua obra é que primeiro devemos analisar a noção de virgindade de Maria como provável eu diria é uma provável problemática decorrente da tradução e da compreensão desta palavra no contexto da época em que ela foi escrita segundo ponto devemos analisar a concepção de Jesus de uma forma absolutamente desapegada de tabus estabelecendo uma compreensão da concepção de Jesus Cristo como algo absolutamente natural e que em nenhum aspecto pode ser considerada uma mácula a imagem da nossa mãe santíssima da mãe do nosso mestre de Jesus Cristo o terceiro ponto esta possibilidade esta probabilidade eu diria esta a minha opinião de que a concepção de Jesus Cristo se deu de uma forma absolutamente comum como nós estamos acostumados da forma mais tradicional ela não pode ela não pode em nenhum momento colocar em xeque a qualidade o nível espiritual da mãe de Jesus Cristo ninguém é mãe de Jesus Cristo e mesmo que esta concepção tenha se dado da forma como conhecemos isso em nada coloca algum chamou-se em nada a sua imagem e o último ponto é que os aspectos científicos e esta é a minha opinião em nada nos levam a crer que a concepção de Jesus Cristo tenha se dado de outra forma é preciso que façamos uma análise crítica das apropriações que a igreja fez e que todos os segmentos religiosos que tratam do evangelho fizeram desta literatura a apropriação da interpretação dos evangelhos pela igreja de um modo geral secularmente se deu de acordo com os interesses que a igreja estabeleceu como importantes para ela para seu desenvolvimento com estrutura de poder com estrutura política esta imagem não pode ser uma certeza uma verdade absoluta nós na condição de espíritas nós não temos o direito de compreender como verdade absoluta a possibilidade de uma concepção que desafie os aspectos científicos que temos a ela temos temos o dever de compreender sim que Jesus Cristo por ser um espírito absolutamente distinto da nossa condição espiritual e por ser a sua programação reencarnatória absolutamente perfeita tendo sido obedecidos todos os pontos programados para a sua reencarnação por ser uma reencarnação absolutamente excepcional a maior de todas a mais completa de todas e a mais perfeita de todas que já ocorreram aqui no nosso planeta sabemos que uma encarnação como esta pode desafiar o nosso conhecimento a respeito dos aspectos científicos pode ser que haja possibilidades outras de concepção e há essa possibilidade mas que nós não conhecemos tirando essas que são já tradicionais entre nós os métodos de reprodução assistida a reprodução natural através do ato sexual tirando essas é possível que haja e os espíritos nos trazem isto no livro dos espíritos nos trazem a exata noção da limitação do nosso conhecimento mas temos o dever de analisar como possibilidade a meu sentir que a concepção de Jesus Cristo e aqui eu não estou estabelecendo uma sentença dizendo que ela se deu desta forma mas temos o dever de levantar pelo menos de acordo com o nosso conhecimento e com o que temos à nossa disposição e levantar a possibilidade de que a encarnação de Jesus Cristo a concepção melhor dizendo de Jesus Cristo em Maria tenha se dado da forma tradicional esta é a minha visão trazendo também a visão do autor levantando algumas hipóteses é importante que a gente trate de temas espinhosos de temas que nos levam a pensar de uma forma mais crítica e de uma forma mais lúcida muito obrigado a todos e todos e aí E aí